Eu tenho me dedicado pessoalmente à região serrana. Investimos em todas as cidades e trabalhei muito pela recuperação de Friburgo e Teresópolis. Vou entregar mais 2.700 moradias até o fim do ano. Segui cuidando da saúde com os médicos de família e o novo hospital de oncologia. A UERJ está chegando a Petrópolis. E o ensino profissional será expandido com mais 8 CVTs. São compromissos que eu assumo com você.